Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Todos reparam num belo sorriso Afinal de contas, um sorriso abre portas pra vida da gente Sobre isso nós vamos falar agora no TPM Implantodontia Fique ligado que teu sorriso que vai ganhar Fique ligado que vai ganhar Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o implantodontista cirurgião dentista, professor Ronaldo Silva que vai nos explicar tudo a respeito de implantes Ronaldo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Prazer é tudo meu Pra gente falar sobre o assunto do momento, né? Porque até então não existiam opções pras pessoas que perdiam os dentes ou um dente Qual a função da implantologia? Pois bem, como você comentou no começo aí A perda de um ou mais dentes na cada bucal Isso requer uma reposição dentária Que pode ser por uma prótese convencional Onde você, infelizmente, nos dias de hoje Tem que desgastar alguns elementos dentais Pra fazer uma prótese convencional No caso dos implantes Nós aproveitamos exatamente aquele leito Que tá sem o dente E colocamos, introduzimos então um cilindro de titânio Naquela área E aquilo então se torna uma raiz artificial Aquele cilindro E em cima dele a gente molda E confecciona o dente Que é a prótese dentária Agora, dá licença Te interrompendo Esse lance que você falou Lá pro tempo dos agaias, meu filho Lá pra nós, lá atrás Seria mais ou menos o tipo do famoso pivô? Ou não? Exatamente O pivô, naquela ocasião Isso, naquela hora que o menino Cado, meu filho, naquela ocasião Tinha a raiz A raiz existia A raiz tinha que existir então Tinha que existir Ah, certo Aí eu usava aquele pino dentro da raiz Com a coroa Aí era o pivô E hoje Hoje em dia a raiz não existindo A gente coloca uma artificial Que maravilha Intraócio Que é o implante ósseo integrado E fica igualzinho ao dente normal Mesmo com as mesmas funções A mesma força Funcionalmente é excelente o implante É maravilhoso A gente brinca entre nós Se Deus me permitisse falar O implante funciona melhor Que dente natural Oh, mas que isso que você está falando Porque ele tem uma força muito grande Porque o dente da gente Quando a gente morde O que faz você morder um lápis Ou um osso Quando você está mordendo E parar Porque o dente é cheio De repleto de ligamentos Então você morde O ligamento Tem uma compressão ligamentar Ele reage Você para de morder Um implante Existe uma anquilose óssea Então você pode ir mordendo Quem faz parar de morder Sem desgaste Aí que está Você não tem o desgaste da prótese Só que tem um porém importante Você falou se fica muito igual Normalmente quando o indivíduo perde um dente Ele perde algumas estruturas importantes Ele perde osso E perde gengiva Então nessa hora Se você não colocar esses tecidos que você perdeu Você não vai ter uma excelência em resultado Ou seja Você não vai ter um resultado E o indivíduo pode dizer Olha, você acha que isso aqui é uma prótese? É uma prótese Por quê? Porque não teve reconstrução de tecidos Pere implantar Vizinhos ao implante Então hoje em dia todo mundo fala Ah, eu faço implante Eu faço implante Eu faço implante E normalmente às vezes aparece no consultório Alguém descontente com o implante feito Porque a pessoa ficou focada Em simplesmente colocar aquele pino numa área E colocar um dente E esqueceu de tudo De repouro que está ao redor Isso é importante Agora fala outra coisa para mim A gente sabe que a implanta do dia Está aí até muito recente Mas já teve um avanço tecnológico violento Qual que é a tecnologia mais atual Para a implanta do dia? Hoje em dia a odontologia de modo geral está excelente E a implanta do dia Não ficou atrás, né? Sim Nós, assim, da parte que trabalhamos com implante A gente deslumbra muito a área médica Então, eu estou envolvido com implante Estou formado há 22 anos Envolvido há quase 20 com implante Então, a gente vem buscando uma situação Que é muito importante Correndo contra o tempo Por exemplo, perdeu esse dente aí O indivíduo jogou o basquete no domingo Perdeu uma cotovelada Perdeu o dente Ele vai no consultório Na segunda-feira, no domingo mesmo Extrai uma raiz Coloca o implante Molda e coloca o dente na mesma hora E chama-se carga imediata Nossa, é possível isso? É possível É muito legal isso Deixar isso bem claro Porque tem mãe que fica desesperada O filho cai de bicicleta Avulsiona um dente Já está numa idade que pode ser implantado Que tem uma idade mínima 14, 15 anos e média Aí o menino tem 17, 18 anos Idade de pré-universidade e tudo mais Todo mundo desespera A gente, todo mundo É Mas como vai pra que? Era banguelo Pois é Aí vai pra lá Coloca o implante e prótese rapidamente Isso não é a mesma manhã O indivíduo chega aí Você vai trabalhar à tarde Agora, respondendo a sua pergunta Uma coisa que eu estou adorando Que anda acontecendo Que é você poder fazer o implante Sem precisar fazer cortes na gengiva Que espetáculo Isso que eu estou dizendo Que é a área médica A gente vai operar às vezes Se é uma cirurgia Artroscopia e tudo mais Se é um joelho E a odontologia hoje Buscando algum software Importante pra área Então nos trouxe Nos presenteou Nós clínicos Então você consegue hoje Fazer essa cirurgia Chama planejamento virtual Que é no computador E cirurgia guiada Nossa, eu quero saber isso Daqui um pouquinho Porque agora é o momento Da minha patrocinadora Fisioforma Dê uma olhada aí Você que sempre quis fazer A depilação progressiva Definitiva na Fisioforma Agora é a hora Em promoção dois em um Pro mês aí dos namorados Olha, comprando uma sessão De depilação Você ganha outra Que super promoção Um presentaço Não é mesmo Você pode fazer Em qualquer região Do seu corpo Então compra uma sessão E ganha outra Aproveite Promoção dois em um Na Fisioforma Com aparelho de luz Intensa pulsada Pra você ficar livre De vez dos pelos De forma muito segura Praticamente em dolor E com ótimos resultados É claro É só você ligar Em qualquer uma De nossas unidades E reservar o seu horário Simples assim Quem faz tratamento Na Fisioforma Adora, olha só Olha, aqui eu me sinto assim Muito bem Muito bem Como se eu estivesse na minha casa Sabe Porque eu sou muito bem recebida Você chega Você não precisa se preocupar Nem com o carro Tem uma nobrista Que tá aqui E sempre alegre É muito gostoso Tá aqui Você viu só Basta dar uma ligadinha Agendar uma consulta Que você vai conhecer de perto Toda essa maravilha Nosso comercial E voltamos já já Fique aí Alta tecnologia Em tratamentos estéticos Corporais e faciais Padrão de qualidade Em todas as unidades Resultados na primeira sessão E atendimento classe A Agende uma consulta Fisioforma Sem igual De volta dos nossos comerciais Estamos recebendo hoje O implantodontista Dr. Ronaldo Silva Que está nos explicando Tudo a respeito dos implantes E no bloco anterior Você me falou Sobre essa cirurgia guiada E nós vamos ver algumas imagens agora Eu gostaria que você explicasse Como que funciona esse tipo de cirurgia Ela está diretamente focada Assim a pacientes que tem Perdas totais Embora Aquelas pessoas que tem Perda também unitária Ou alguns dentes Também podem receber Como essa foto que a gente está vendo Essa pessoa que não tem dente nenhum Exatamente Não interessa o tempo Não interessa o tempo É isso que eu ia te perguntar Só que é importante relatar Que através de tomografias Você consegue interpretar Se essa pessoa tem uma quantidade Ósseo suficiente Para receber o implante Se não tiver Como é que faz? Aí precisa fazer o enxerto ósseo Previamente Aí faz o enxerto ósseo E depois volta Para essa tomografia Onde se tira A tomografia E através dela Nós fazemos um planejamento virtual Eu faço então Coloco esses implantes aqui Na arcada E isso através do computador Certo Aí a hora que eu chequei Que é isso mesmo que eu quero fazer Durante a minha cirurgia real É isso que eu quero conseguir E aí eu posso explorar Dessa forma Esse osso Assim assado Eu pego e Mando confeccionar Esse guia Que é um guia É tipo essa plaquinha Que a gente está vendo Exatamente Que é estereolitografia Só tem um lugar aqui no Brasil Que tem essa tecnologia Que é em Brasília E a gente usufrui Dessa tecnologia Há 5 anos Muito importante relatar isso Porque é uma técnica nova Mas é uma técnica Já de 5 anos Sendo trabalhada No instituto Aí essa plaquinha Esse guia Retorna E a gente então Instala assim Na boca do paciente Como mostra assim o vídeo Instala E através dessas perfurações Do guia Nós colocamos Colocamos o implante Então Perfurações Do implante Sem necessariamente Fazer nenhuma incisão Na gengiva Desse indivíduo Nossa Isso é ótimo Olha só que maravilha E aí põe os pininhos Minimiza também O sistema Perfeito E já copla os dentinhos Você coloca os pinos Você imagina que uma cirurgia Normal Aberta Que você tem que abrir Colocar o implante Depois suturar Tudo aquilo que você abriu Além do tempo Do trauma Pequeno Porque também Eu posso dizer Eu tenho que defender aqui A técnica convencional Que até hoje Eu trabalhei muito nessa técnica E trabalho ainda na convencional Mas o tempo é bem menor de cirurgia Não causa inchaço Que é o edema Não tem ponto O indivíduo faz cirurgias assim De manhã E vai trabalhar à tarde Então não sangra Não precisa tomar tanto antibiótico É uma gengiva fechada Não tem nenhuma contaminação Então você vê esse indivíduo Por exemplo Que Nós estamos demonstrando aqui Que ele chegou de manhã Operou em cima Operou embaixo Quando foi à tarde Ele já estava com as próteses Instalada na boca Gente Impressionante Aí você fala Você falando dessa tecnologia A gente pensa Isso de repente É só uma classe Que é privilegiada Em poder fazer Te pergunto O instituto de vocês Tem essa Um projeto social No caso Que de repente Possa fazer Implantes De uma Com preço mais Acessíveis Mais subsidiados Ou não Sim Inclusive Mas funciona para valer Funciona para valer Por sinal Vou comprovar Não por favor Fruto disso aí Nós recentemente Apresentamos um trabalho Associação Paulista De Estúdio de Dentista Foi um premiado Esse trabalho Por essa técnica E durante esse período Esses cinco anos A gente vem desenvolvendo Essa técnica Existe essa técnica Na Europa Nos Estados Unidos Nós brasileiros Claro Que nós gostamos De mudar um pouquinho Dar o nosso jeitinho Em nossa cara E isso não foi diferente Na técnica Nós ficamos esse tempo Todo aí Interpretando algumas coisas E nós temos lá No instituto Um projeto Sama Implante Seu Sorriso Olha que legal Legal Muito legal Sugestível É legal Então Por exemplo As pessoas que Tinha condições Biológicas Ósseas Para receber essa técnica Elas trabalharam Nós trabalhamos com ela Nessa técnica Por quê? Se eu tenho um tempo Menor de cirurgia Se eu posso também Ter uma diminuição De custo nisso Pensa bem Na verdade Se eu estou duas horas e meia Trabalhando ali Com o paciente na boca De repente eu faço Uma cirurgia Com oito implantes Em quarenta minutos Em média Eu tenho condições De trabalhar Um tempo menor E transmitir isso Para ele economicamente Dando descontos Eventuais Claro que a técnica Ela exige Esse guia Que tem um curso adicional Que a convencional Não tem Um pouquinho de tempo E treinamento Para quem está no computador Fazendo a cirurgia virtual Mas eu quero dizer Eu, por exemplo Sou apaixonado Pelo que eu faço Então todas essas técnicas Vêm para beneficiar O paciente Tanto na parte biológica E também Por que não E é o que a gente busca Na parte econômica Claro Porque o paciente Chega buscando uma solução Biológica Mas você também Tem que dar solução econômica Senão ele não faz Senão é inviável E olha o resultado positivo Da autoestima Né, Lucie? Ai, nossa Que eu acho mais importante É verdade Uma pena que o tempo acabou Mas olha Foi um prazer Recebê-lo aqui novamente Adoro estar aqui com vocês E olha, gente O negócio é o seguinte Tem jeito para tudo Tá vendo? É verdade Só para a morte Até para a morte De repente Aí então, gente Querido, obrigada Foi muito bom Obrigada Eu te agradeço Beijo E vamos sorrir Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de resultados Vivenda do Brasil Cosméticos inteligentes